O presidente da Comissão de Orçamento, deputado André Corrêa, afirmou nesta terça-feira que o momento é de atenção com as finanças do Estado. A declaração foi dada em audiência pública que discutiu as metas fiscais do governo estadual no primeiro quadrimestre de 2023. De acordo com os resultados fiscais apresentados pela Secretaria Estadual de Fazenda durante a reunião, a receita líquida do primeiro quadrimestre de 2023 foi inferior ao mesmo período de 2022, enquanto a despesa apresentou aumento em relação ao exercício anterior. Entre os fatores determinantes para esse crescimento estão o pagamento da dívida com a União e a despesa com o pessoal. A dívida consolidada aumentou em R$ 4,2 bilhões, enquanto a dívida consolidada líquida teve queda de R$ 1,8 bilhão em comparação ao terceiro quadrimestre de 2022. Subsecretário-geral de Fazenda Bruno Schettini fez uma avaliação da situação financeira do Estado e quais as principais fontes de receitas e despesas, com destaque para o pagamento da dívida com a União. O cenário que o Estado do Rio de Janeiro se encontra é um cenário de muita cautela, em virtude principalmente dos efeitos que ainda estamos sentindo da retração de receita de ICMS por conta da edição da Lei Federal 194, que reduziu a nossa arrecadação. Mas o Estado do Rio de Janeiro vem buscando, de outras formas, novas receitas, como discutir com o governo federal, política de recompensar essa queda de receita que nós tivemos. E ao mesmo tempo ter um olhar muito próximo das suas despesas, a fim de que a gente possa tirar o máximo das receitas que o Estado faz e a fim de continuar entregando o máximo possível para a sociedade. Segundo o deputado Luiz Paulo, a principal saída para os Estados, em especial do Sul e do Sudeste, é dialogar com a União para a renegociação do pagamento da dívida, destacando que os juros praticados são exorbitantes e que não há como ter um equilíbrio com o PIB federal crescendo o dobro do PIB estadual. O PIB brasileiro estimado para este ano é crescer 1,2. Qualquer manual de beabá de economia diz que se você toma recursos vultosos de empréstimo e tem que pagá-los com juros maiores do que o seu crescimento, você entra em colapso. Se eu dividir 5,2 de juros reais que eu pago por um virgulador de crescimento do PIB brasileiro, eu estou pagando quatro vezes o crescimento do PIB. Só que tem que o PIB estadual, em geral, está crescendo, nesses 25 anos, em média, a metade do PIB nacional, o que agrava mais essa questão. Então, esse é um buraco sem saída. A única saída é renegociar esses juros. E não é a saída para o estado do Rio de Janeiro, não. É a saída para todos os estados do sul-sudeste. O presidente da Comissão de Orçamento, deputado André Correia, demonstrou satisfação com a apresentação do Cefaz, ressaltando que o momento é de atenção com as finanças do estado e que é importante o diálogo entre o governo e a União sobre o pagamento da dívida. Um ano muito difícil. O governo pisou no freio muito fortemente nesse quadrimestre e, obviamente, ele segurou os investimentos. A gente observa que os investimentos no estado tiveram um ritmo bem, ou seja, diminuíram muito o seu ritmo, mas também não tinha outro caminho. E eu acho que o importante é deixar essa transparência para que a gente possa fazer esse ajuste. É um ano de ajuste. E aproveitar, sobretudo, agora a reforma tributária, eu acho que essa é a questão central, eu pude falar ali, que se os estados brasileiros e o Rio de Janeiro, entre eles, não renegociar a sua dívida com a União, a gente vai ficar patinando, patinando, patinando. Porque a União cumpre esse papel de agiota, não é outro papel. O que a União faz no que diz respeito às dívidas com os estados é o que um agiota faz com uma pessoa que está apertada.